Atenção! Começou no dia 15 de março o pagamento do último lote do abono salarial do PIS-PASEP ano-base 2016. Se você é trabalhador de empresas privadas, nascido nos meses de maio e junho, ou servidor público com final de inscrição 8 e 9, fique atento, porque o prazo final para o saque é dia 29 de junho. Os valores que os trabalhadores vão receber variam de R$ 80 a R$ 954. Com esse pagamento, o Ministério do Trabalho garante a liberação do benefício a todos os trabalhadores que se enquadram no abono. Não esqueça, saque o seu PIS-PASEP até 29 de junho. Ministério do Trabalho